Uma manada de púlpulos nas pradarinhas, os últimos remanescentes de uma raça, a tribo Comanche. Um pouco pequenininho de ficar na frente, né? Agora foi o lugar. Um pouco pequenininho e sem mocinho pra me pegar. Venha,ça minha amigo, estou assim que aconteceré do bar. Um pouco pequenininho de passar e passar. Um pouco pequenininho de fazer o frio. Me quitar noimo para dançar, correr, frio. Meu ar fiz essa minha garotoa, me bustou. Vamos fazer pogueira, o mesmo fruto que a terra dá Abre o barulho, o seu corpo Tudo que era firme, mas também sabe brincar E os papais do país da Jovemão vão falar, vamos lá! É a Primo Fobosque! Abre o menino de doorden, tente que ver esse caminho Tente que ler esse bom, a tua paz Abre o barulho, o seu corpo Abre o barulho, o seu corpo Para o mar, a minha filha Abre o barulho, o seu corpo Amém. 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 Amém.